Os depoimentos de mais seis testemunhas devem acontecer nos dias 12, 13 e 14, a partir das duas horas da tarde. No dia 12, serão ouvidos os empresários Carlos Henrique Meneghetti, da MM Tecnologia Ambiental, Álvaro Murbach, da Vital Garden, a empresa que acabou fazendo o serviço, e Marcos Ângelo da Silva, da MaxService. No dia 13, depõe a CPI Maria Zélia Moreira dos Santos, da MaxService, e Ivanice da Silveira Santos, do Conselho Municipal da Saúde. O vereador e ex-secretário da Saúde, Raul Nilson Filho, será ouvido no dia 14. A CPI investiga irregularidades na contratação emergencial da empresa que realizou o serviço de combate à dengue na cidade. A prefeitura, desde abril, se antecipou e, antes do início da investigação dos vereadores, divulgou o resultado de uma investigação preliminar, em que a própria prefeitura assume falhas no processo de contratação. Na semana passada, o depoimento de uma servidora pública deixou claro uma das falhas. Ela enviou a proposta de uma das empresas à concorrente. Houve um erro administrativo, tá, da minha parte. E eu? Na hora de copiar e colar o termo, eu mandei corrente com o preço, sem intenção nenhuma. A apuração da prefeitura foi incorporada à investigação dos vereadores. E, desde então, novas suspeitas surgem a cada semana. Mas, de acordo com o secretário de negócios jurídicos do executivo, as novas informações divulgadas estão equivocadas. Como a de que uma proposta com valor inferior à que foi utilizada teria sido ignorada pela prefeitura. O vereador que indicou a questão, ele não deve ter lido com atenção o relatório preparado pela administração. E existem depoimentos dos servidores que, inclusive, esclarecem por que esta proposta não está presente. Primeiro, esta proposta não se referia à contratação emergencial. O vereador está misturando alhos com bugalhos. Segundo, além de não ser uma proposta que dissesse respeito à contratação emergencial, ela, primeiro, não aparece por não fazer parte desse procedimento de contratação emergencial. Segundo, ela foi apresentada fora dos padrões e fora do tempo. Então, por esse motivo, não consta. Mas, consta do nosso processo. Nós temos aí depoimento dos servidores. Isso já foi esclarecido. A investigação do município deu-se em razão do processo de contratação emergencial. E, realmente, essa proposta não figura na contratação emergencial. Primeiro, porque não foi apresentada como contratação emergencial. Segundo, além disso, foi apresentada fora de tempo e fora dos padrões determinados. Eu continuo com a minha afirmação. Eu continuo com a minha afirmação. E, mais confuso agora, se fica isso. A Regiane fala uma coisa, ela que é a coordenadora da zoonose. A Maria Tereza, que era responsável pelo orçamento, fala outra coisa. Quer dizer, a gente vai entender? Se tem duas pessoas que trabalham lá, criam uma confusão, a gente também está confuso. E eu não estou confuso. Eu estou seguindo o que eu tenho de documentação. Eu estou seguindo.